Vimos nesses dois últimos episódios como a história do Natal começa muito antes do nascimento de Jesus Cristo. Nesse último episódio do Prelúdio de Natal, fique até o final, pois irei te fazer um convite mais que especial que a família Oliver Talk reservou para você. Jesus Cristo nasceu, e seu nascimento mudou a história da humanidade, e não nasceu no lugar digno dos reis, mas num estábulo. E como qualquer homem, nasceu, viveu e morreu, mas como também era Deus, perdoou os pecados, fez milagres, anunciou a salvação e ressuscitou no terceiro dia. Dando uma nova esperança para o mundo que jazia nas trevas, suas ordens foram claras, ide e ensinai o evangelho a toda criatura. Seus discípulos espalharam a mensagem no mundo inteiro, foram perseguidos, assassinados, humilhados. Mas a semente do evangelho foi regada a sangue, nenhum fruto vindo dessa colheita será ineficaz. A mensagem prevaleceu, o mundo conheceu a idade média, os cavaleiros templários, depois disso ocorreram as grandes navegações com o intuito também de espalhar o evangelho para os confins da terra. Mas alguma coisa aconteceu no caminho. Agora, vamos lá. Música Após as grandes guerras do século passado, veio a bonança, novas descobertas, novas filosofias e sentido da vida, o natal, o nascimento que iria transformar aquilo que chamamos de ocidente hoje, seria cada vez mais esquecido. Por que você não é um cristiano? Porque eu não vi evidência, qualquer, de qualquer um dos dogmas cristianos, eu examinava todas as argumentas em torno da existência de Deus, e nenhum deles me parece ser lógico. O comunismo trocou símbolos cristãos por símbolos políticos, o capitalismo trocou a mensagem do evangelho por propaganda de marketing e um boleto no final do ano. O natal virou uma festa da paz, mas sem o príncipe da paz, virou uma festa do perdão, mas sem aquele que pode perdoar os pecados. O que restou foi apenas uma mensagem vazia, sem a presença do aniversariante. Natal não, agora é boas festas. Fica uma pergunta que não se quer calar. Se retiraram Jesus da festa, quem eles querem colocar no lugar? Por que promovem essa substituição? E quem promove essa substituição? A resposta você vai encontrar no especial de natal da Oliver Talk. Convidamos três investigadores para nos ajudar a descobrir o que está acontecendo no mundo. O primeiro deles, Sr. José Carlos Sepúlveda, cientista internacional, irá nos mostrar uma investigação completa das origens e desenvolvimento do natal. Além disso, falará sobre as ideologias que querem destruir o natal e como o natal sempre ressurgiu. O segundo, Dr. Joel Gracioso, doutor em filosofia pela USP, explicará a importância filosófica do natal e como esse evento transcende o tempo e espaço. E por último, Flávio Garage, CEO da Cutter Garage, nos contará como o natal foi essencial para ele redescobrir o sentido da vida. Os episódios irão ao ar no dia 15, 22 e 26 de dezembro. Uma investigação para descobrir os verdadeiros inimigos do natal. Não perca! Será um evento online e o melhor, de graça. Basta se inscrever no link abaixo para receber as atualizações. Contamos com você para continuar a espalhar a mensagem que foi regada a sangue. Convide os amigos, a família e os conhecidos. Nos encontramos na próxima quarta-feira. Até lá e um feliz Natal!